E aí galera, pegamos mais um aqui agora, olha o tamanho desse aqui, ó E o outro? O outro foi embora, vamos jogar o raio ali, ó Nossa, esse cruz aí, outro cruz, nossa senhora E agora, e agora, e agora? Bonito esse aí, bonito esse aí, hein Será o bom, será o bom? Acho que o Pedrinho deve estar aqui pra baixo Tá vindo três, Brian, ó É a laranjinha vindo Já pegou, já pegou Ó o outro aqui, ó, desce aqui, desce aqui, desce aqui Corre, desce aí, grande Desce aí, ó Aí, ó, três vindo Não, você não, Brian Desce aí, desce aí, desce aí, ó Não, os parceiros aí, ó Vamos descer, Brian, também, corre, corre, corre Tá, mas fica aí, ó, aí Fica aí Olha o carro aí Corre, Brian, corre, Brian, corre Corre, Brian Corre, Brian, aqui o raio, traz o raio, Brian Olha o carro, Brian Olha o seu pedrinho, tá aqui, ó Desce aqui, Pedrinho Opa Não, tinha pegado o primeiro Tem que tentar tacar o réu lá e pegar Não solta a rabiola, não Olha a linha aí, Pedrinho, olha a linha aí, Pedrinho Pegou um outro bonitão Pegou um outro bonitão que o Brian pediu pro cara Não, não, eu tinha réu lá, abro a cabrinho Cadê o patrinho ali, aqui? É, aqui Dá ruim de réu aí, Bruno Só não é cracu de querer arrumar a briga? Esse daqui é de... Oxi, esse daqui é de réuzinho É o réu do Pedrinho, isso aí Ele perdeu o réu e tacou, e tacou, ó Você catou laranja? Cadê o chapolim? Tá no fio Tá lá, chicadão assim, ó Tem que ir lá pegar E esse daqui? Eu peguei um outro bonitão, Pedro Vou tacar o réu, vai tentar pegar ele? Eu peguei um muito bom, mas falta... Quebra seu réu, quebra seu réu Brian, traz espirada de rabiola pra eles amarrar aqui Eu vou lá buscar o carro lá E o Juninho Não é catouro que tá ali, rosa azul, ali em cima? Vai aqui Vocês vão até de louco, querendo arrumar a briga Vocês ficam com o pipa aqui, que o Juninho vai vir aqui, viu? Toma mais rabiola aqui, ó Mais rabiola aqui Mas isso tem que fazer Mas tem que um ficar segurando e o outro vai tentando o réu, né? Toma, fica aí, que eu vou lá buscar o carro O carro tá lá em cima Comprei uma aguinha, tomei uma aguinha É, dá pro Brian aí, que o Brian tava querendo água Já volta aí Mais um, mais um Eita, ficou pra cá Não, entra ali no mato ali, Juninho Dá pra... Dá pra tacar um réu ali, não? É É É um réu Vamos ver ali Às vezes dá ali Tô velhinho Não tô tentando me correr, não Parou Esse dia eu não fui Por causa da mudança Olha lá a rabiola ali, ó Ixi, mas caiu dentro da casa Não, caiu na árvore Dá pra pegar A tiazinha falou Caralho Esse marmante Correndo atrás de pipa Ficou olhando? Ele tá tacando a rabiola Eu vi com um aviso com o Ezio aqui Pegar um pipa A linha ali, Juninho Pega a linha Já que eu seguro O único medo é cobra Em vidro Se não tiver Se não tiver Já tá pego Vem não Vai ter que ir pro ladinho um pouco aí E puxar a linha dele Poxa, vem só com um pedacinho de chileno Ou chileno? Sei lá Vai ali pro lado ali, ó Vai olhando Vai olhando Tem moranguinho pra caramba, né? Pra cá sim, né? Vai tacar réu? Você tá de bermuda, né? E aí, deixa eu ver Veio Veio enganchado Puxa aí O troféu é seu Nossa, né? É equipe Tá na mão, galera Mais um, hein? Mais um pra começar Vai que vem a rabela toda? Vem nada, né? Vem não, hein? Vem, né? Vem nada Vem não Vem, né? Ai, ai O que que tem? Facinho pra pegar, cara? Vem falar que não tá fácil, não Isso aqui Se tivesse matão Aí, tudo bem Mas não tinha mato Plaguei foi o carro e aberto lá Ainda bem que não pisou no buraco Nada aqui dentro de cima Vem, colocou pra parar de novo Ó É bom assim Queimando calorias É isso aí Agora vamos pro Caio Vamos lá pegar os caras lá Deixar os caras lá Pelo pão de gasolina Agora o vento mudou, galera Malvadão indo embora Olha o tamanho do pibu Alguém pegou Pegou lá Alguém pegou Alguém pegou Alguém pegou Alguém pegou Alguém pegou Fica aqui comigo, Brahim Ô Ê Wesley, louco Ai, me embriague Qual que é a boa? Eu vim aqui xepar Ah, xepar você Acabou de cair um malradão ali Vai Qual que é a boa? Vai fazer o que hoje? Tói na cheia E abriu com essa tua pista Vamos ver se mudou, hein Olha lá Os caras pegou Mas ficou na árvore lá, galera Fui na árvore Fui na árvore Fui na árvore Galera aí, galera O perdinho aqui Galera o perdinho Joga o réu Joga o réu Isso, vai ficar No paredão Eu vou pegar ali Joga o réu Joga o réu Joga o réu aí Olha a linha Olha a linha Pula no mato 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 Já era Já era, galera Mas eu tava vendo a linha dele, pô Ô, louco Ah, que pena, hein Pega meu carro, né, galera Aviso o Neguinho Neguinho, vai pra linha do trem Ali, galera Ali é a linha do trem, não é não? É, é Linha do mato Não, linha do trem ali, mano Linha do trem, ó Certeza Vamos ver de moto Vamos ver que é muito longe É que ir de moto mesmo ali Caramba, pra mim Eu tinha visto a linha assim Não sei se aquele cara Ele cortou Não, mas tá ruim na shape Por que que tá ruim? É porque Ah, quase, quase Quase Foi mesmo, ó Vai mais pra frente aqui um pouquinho Você acha que não chega ali, não? Tacando na mão, tacando na mão Tem um pipa ali, galera Nossa, até o cheirinho de pneu queimado, ó Cheiro de pneu queimado Agora é neguinho, né? Tá curado e furado Mas tinha que puxar uma linha no chão, né? O tipo Dá pra entrar aí, mano Tô falando Calma lá Mostra como que faz Cinquentinha pra você entrar lá Vai lá Não Cinzinha eu entro Não, vai mais pra frente aqui, Juninho Vai que não mata aqui Cai não E aqui já cai Vamos lá, Juninho Você acha que não joga, não? De assim? Jogando Jogando De camão? É Você acha que não vai mais, não? Mas eu faço uma coisa aqui, ó Dá pra ir, viado Tem que fazer o teste Dá pra ir Eu consigo Ah, vai lá Cinquentão Cinquentão pra você Os que tem que pôr um bagulho é pesado, hein? Não vai não, velho Amarra a outra aí Desce o seu, aí, brother Não, isso Tá leve Olha que alcança, olha lá Do lado, ó Se fosse um réuzinho um pouquinho mais pesado, vai, pô Vai querer ganhar cinquenta, velho? Vai ganhar cinquenta Olha ele mesmo, vai lá É, eu tô falando Cadê seu réu? Não é mais pesado, não, seu réu? Tá mais leve Não, o meu é pesado É que a... Olha o réu aqui, ó Sei lá, né? O vento traz ele de volta Tem mais pico pro lado de lá, né? Tem mais pico pro lado de lá Então joga pra lá sim, Juninho Na hora que o vento traz ele de volta, já cai no pico Vou tentar atacar com a mão, né? Puxar a linha no chão aqui Não, mas vai enganjar nos matos Puxa aqui, ó Vamos ver, vamos ver se é o bom, então Puxa aí, negão Vamos ver se é o bom Puxa aí, vem aí O ex vai atolar até a bunda de... Não, mas não mata, não Então vai lá, então, pra você ver Olha Fica aquele verdinho, era do Mimim, hein? E aí, vai tentar mais uma vez? Fica doido, hein? Fica descarregando assim, negão Já tá no mato, ó Já tá no mato, ó Bota a branca no meu setor Difícil, hein? Olha a linha ficando pra cá, ó Puxa, você tá indo mais pra longe pra atacar? Ixi Já tem até um shot no braço Tem que ser rodando mesmo É, rodando vai mais forte ainda Olha lá, olha lá Você vai morrer, aí Sai daí Peguei, tá na mão, Wesley, já Ó Solta a embreagem, Pedro Pega em bala, solta a embreagem Tá, vem pra ir embora, vem embora Antes que a cobra te pegue aí Antes que a cobra te pegue aí Aí, você acha que você vai conseguir chegar lá? Bem mais, né? Pode ser Sobe aqui, sobe aqui mais um pouquinho Sobe mais, sobe mais Eu vou jogar meu réu aí pra você Vai jogar o réu aí, vai jogar o réu aí Se você perder minha lata, você vai ver Vai ver a lenda viva, filho Vamos ver a lenda viva Ex-lenda, né? Aposentado lenda Não vai chegar nem lá, quer ver, ó É o quê? Aposentado Mas você tem que jogar vai pra cá, ó Você pegou no final da rabiola Joga mais um pouquinho pra lá Que não vem, tu vai jogar pra lá o réu Eita, ó o réu do rabiola ali, ó Cadê meu réu? Tomou Tomou, quer ver? Não tá na linha não, tá na linha não A gente vai lá, a gente vai lá Fala aí, obrigado Uma linha esticada na frente da biquina Falei que a gente vai lá É só o Wes tentar de novo ali Ó o Wes, o Pipa tá pra esse lado aqui, ó Foi lá, o vés tá ali Foi lá, o coneguinho falou Foi lá, o coneguinho falou O Pipa tá lá em cima, não, na árvore lá Caramba, você tá com tudo na mão pra pegar, pô Tem outro réuzinho no carro? Tem Vai pegar lá outro réu lá pra você Vai pegar Agora a gente vê no aparo aqui, ó Do Pipa O Brainha no toque Esse aqui veio mandar, galera Travou aí Aí o Brainha colocou um Cinquentinho aí Vamos ver Se o Brainha é bom Primeira tentativa, hein, Brainha? Perdeu, passou com o Pedrinho Vai, vai, vai Cadê o Braço, Miguel? É? Cadê a Braçada? Chega no final Passa Passa Passa, hello Pode passar, pode passar Hello Nós falou, manda a linha, manda a linha, manda a linha Você não mandou? Pedrinho, agora? No toque O cara embolou Ó, embolando minha linha aí Embolando sua linha aí Tira o nó aí, pô Aqui pra cima tem uns dois, três Tá com o rato, Braia? Tá com o rato É tudo bom, seu negócio Não faz É, oxe Assim, a gente vai tentando Não conseguiu, tenta de novo Dá um nó aí, vai Um nó mais do que esse daqui, ó Tenta uma vez Agora o próximo é o Pedrinho Vamos ver quem é o mais marreco Ó, os caras, os caras pegam um cruzão, chave lá Ó, lá na mão dele lá Ó, a moína, a banca foi agora Mas tá, não Branco e preto Branco e preto? Chave Tem pipa pra todo mundo Os caras chepam ali, nós já aqui Por aí vai E aí, quem vai fazer o resgate desse rosa? Daí já tá triste Ah, nada Hum, esse aí tá esperto, ó Tô mandando mais linha O Pedrinho é um bom aparador? É, é bom Olha lá, os caras vão aparar, olha lá Vai, vai, vai Pedrinho Vai logo, vai logo, vai logo Senão os caras vão aparar, ó Tá caro preto ali, ó Pra aparar Ó, cara Pipa tá ruim, né? Tá Vamos ver Pedrinho Vai logo, o cara já tá ali do lado O preto, vamos, vamos Onde já tá? Vem tenteando, trazendo ele Vem puxar Ixi, o cara vai jogar aí já Espera pra ver se o preto vai cortar ele Não, espera não Não, espera não Tem que puxar, se a gente não vai Vai Pedrinho Então não vai dar pra parar Vai que toda hora que chega a perdi já tá mais perto que o Pippa Vou esperar pra você não acordar Vou esperar um ralo ali, ó Ó, o Pippa tava aqui, véi Ó, onde já tá E aí, nada? O cara tá cortando ou esse preto tá mandado? Ele vai cortar você Faz boleira com ele, faz boleira com ele Deixa ele bravo O cara veio cortar eu e o Juninho Tileiro, né? Tá, fiz boleira com os dois Aí o Pedrinho só esticou a linha pra mim, ó Esticou a linha, eu tava nos dois Aí o Pedrinho trouxe um e com outro pra ele Finalzinho da Xepa, galera Já estamos comendo Comemos um pãozinho com a ortandela O Pedrinho vai pegar os Pippa Vai mostrar que não é Xepô Esse aqui foi os caras do Tá Na Mão Pipas Vai levando aí, vai levando aí Ajuda aqui, Juninho Ajuda aqui, Juninho Tá Na Mão Pipa, pegou quantas Pippa? Quatro? Não, pegou um azulzinho aqui de cinquenta centímetros É cinquenta centímetros isso aqui, né, Niguinho? Essa azulzinha é cinquenta centímetros, né? Aí, ó Os Pippa que a gente pegou aqui, ó Eu peguei o Chapolin Aí, Niguinho, consegui pegar em um Lá na rua Segurando aí, ó Juninho pegou esse aí A gente foi lá no meio do mato lá Esse laranja foi o Pedrinho que pegou Não deu pra filmar, galera Esse laranja aqui é do lado do porcão Qual? Esse cruzinho, o Pedrinho Eu peguei, né O Pedrinho tacou o réu, né E falou que foi ele que pegou É É a primeira vez que a gente faz isso, né O Gaiter é Gaitero Ele é Gaitero Lô, louco, eu sou Gaitero Quem foi que pegou? Fala a verdade Eu, daqui a lata Esse aqui foi eu que peguei também Zueiro Esse aqui foi o Juninho que pegou Realmente trinta, né, Niguinho? Só a mãe da base Grande, né Esse aqui parece aquele pipa grandão Aquele cara lá do UPP lá tem Não parece com esse pipa? Até que ele tomou relo Aí tava toda rasgada em cima da árvore Dois meses Ele foi e recuperou o pipa todinho Cadê? Tem um monte de durex? Não Não, eu tô falando que parece com esse Esse aqui? Pode fazer Pode fazer Opa, chega aí, menor Chega aí, chega aí Quem que ganhou esse aqui? O Brainha Poxa, já era o Brainha Ó, Roberto Põe bastante pipa, né Ó, reconhecimento e gratidão, Brainha Quanto pipa eu já te dei? Boa, menor Como é que é seu nome? João João, aí sim, João E aí, menor, boa Olha, né, você tava na cheia Faltando o que a gente pegou aí, ó Cadê? Segura aí todo mundo um pipa aí Pra nós tirar uma foto aqui Vamos fazer de cá Segura lá, olha lá, menor Segura a pipa aí Segura aí, segura aí Aqui, o chapolin é meu Sai fora Chapolin eu peguei lá no fio Vou tirar uma selfies Espera